Opa, e aí pessoal, tudo bem? Espero que sim, sejam bem-vindos ao canal Navegador TV E no vídeo de hoje pessoal, compartilho com vocês como baixar ainda mais rápido os seus arquivos aí no seu computador através do Free Download Manager Se você quiser saber mais como estará, como funciona, fica até o final do vídeo Pessoal, estamos aqui pessoal, no site oficial aqui deles, tá? E também vai estar um link alternativo caso o site entre em manutenção Vai estar um link também alternativo para que você possa baixar e usar Em primeiro lugar, vocês vão clicar aqui para baixar, nesse botão verde, certo? E aí vai começar, já começou o download, né? Aí eu já tinha baixado aqui como vocês estão vendo E aí no caso, vocês vão dar dois cliques sobre FDMX64 E vai estar lá para todos os usuários Português e Brasileiro E avançar E aqui no caso, se você quiser criar um atalho na área de trabalho, eu vou deixar porque vai ficar mais fácil de usar E instalar E muito rápido pessoal, para você que não está entendendo o vídeo Isso aqui é uma ferramenta para você baixar seus arquivos ainda mais rápido Eu tinha feito um vídeo aqui no canal, onde as pessoas estavam reclamando, eu até entendo Porque isso, isso acontece, aconteceu comigo também Ficou muito lento assim, para baixar os arquivos lá do Terabox, tá? Ficou muito lento E aí, essa é a solução que eu estou compartilhando com vocês Então já foi instalado A gente agora vai fazer o seguinte A gente vai escrever aqui, ó Google Extensões Google Google Extensões Já apareceu aqui Para mim, fácil Recomendado Aí você vai clicar aqui, ó Google Extensões Web Story Feito isso Vocês vão escrever Free Manage Download Free Manager Já apareceu aqui, ó Free Download Manager Que é o correto, né? Free Download Manager Vou tirar aqui, meio bico, pessoal Aí você vai clicar aqui nesse primeiro E aí você vai usar no Chrome Tá? Aí você adiciona a extensão Feito isso, já está habilitado a ferramenta, tá bom? Aí você só clica em ativar sincronização Aliás, aqui não vai ser necessário Isso aqui você pode deixar no gelo É que pede para você logar com conta Então não tem necessidade Depois você vai Vou fazer um teste aqui junto com vocês Vamos aqui em Navegador TV O que eu quero mostrar para vocês um vídeo aqui, pessoal Navegador TV Tá usando o teclado errado Navegador TV Quero mostrar um vídeo aqui para vocês De um vídeo que eu postei aqui Sobre a pessoa baixar pelo Terabox Sem um... Sem baixar o software Sem um software Somente com... Com link direto Então, a gente vai clicar aqui Aí, pessoal A dificuldade das pessoas É exatamente a que eu vou mostrar aqui para vocês Aqui está o Bypass Para baixar os arquivos Aí nós vamos procurar aqui, pessoal Um download assim de... Terabox Que demora muito para baixar Daí a gente vai estar usando essa ferramenta aí Para... Para a gente baixar mais rápido Tá certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês na prática E aí, eu estou aqui Aqui temos um link Esse link aqui é destinado ao... Criador do arquivo Então, eu não mexo Aí vocês vão copiar essa URL, né? Que é exatamente sobre esse arquivo aqui Sobre esse Windows 10 A gente vai colar aqui E aí, pessoal A gente vai... Baixar E aí, qualquer coisa que você baixar aqui no navegador Estou dando um exemplo aqui para vocês De vez de baixar por aqui Pelo próprio navegador Vai ser redirecionado A um gerenciador de download Que é o que a gente acabou de instalar aqui agora Vocês entenderam? Ele vai automático, tá? Então, eu vou estar iniciando aqui Ele demora um pouco Aqui no caso desse... Desse navegador aqui Dessa... Desse site aqui Demora um pouco, tá? Porque... A gente vai baixar E qualquer coisa que você baixar, pessoal Vai ser rápido Peguei isso aqui de exemplo Do que eu tinha postado E aí, aqui já... Já foi redirecionado aqui, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Já foi redirecionado para o... O próprio... Gerenciador Gerenciador Então aqui, pessoal Vai servir até para vocês que... Se você for logar com sua conta aqui no Terabox Você consegue baixar direto Sem usar o Bypass Entendeu? Então, aqui uma forma de você baixar Todos os seus arquivos De maneira mais rápida Então, o download do Terabox Ele já é lento Esse aqui vai dar uma acelerada No download Entendeu, pessoal? E assim, qualquer arquivo que você baixar Eu espero que tenha ajudado vocês Espero que... Tenha te ajudado Como eu falei E espero que vocês compartilhem também Com seus amigos aí, pessoal Beleza? Deixa o seu like Beleza? Eu tenho te ajudado também Espero que eu tenha te ajudado E aí você faz o teste aí Depois vocês colocam aí no comentário Se deu certo para vocês Ou não deu, né? E para mim Está sendo de bom agrado Por isso que eu estou compartilhando com vocês Valeu, pessoal Tamo junto Fui 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 Legenda Adriana Zanotto